Jornal do Boquinha 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 a minha net, a minha net rola então Gilvana, Gilvana Goltara Samia Machado Goltara Valcimar Corrêa também que esse pás nos acompanhando é o Gaguinho do Azatú, Alô Gaguinho Alô Gaguinho também Luísa Messi Juliane Coutinho Luana Closs Luana Closs também Chilene Pereira Vieira Luiz Testa, também Milene Porto Getinho, Marcos Aurélio Jorame, também é claro a Tânia Maldes nos acompanhando também abraço para a Sirene Brandão Alô Sirene Brandão, aquele abraço também a Sandro Marciano lá do Bairro Coroado a Milene Ambrosini também se faz ligada aqui conosco muitíssimo obrigado também abraço para o Washington do Camorugi que lhe manda abraço para a Lene do Bairro Independência e vamos ver Beleza, vamos ver Alô, manda aqui Alô David Astori de Jesus Lindo um beijo um beijo para você nome dele, de Astor Jesus Lindo, tá? também a Flávia Alessandra e a Flávia Astores em casa assistindo aí o programa Assensado corta aqui para ele aqui corta para mim corta para mim deixa eu mandar um abraço também super especial para os meus amigos que se fazem ligados lá no Hotel Caribe alô pessoal do Hotel Caribe alô pessoal também do da Kibab's Lunch pizzaria Kibab's tá aí nos acompanhando muitíssimo obrigado pelo carinho que vocês têm para com a gente um abraço também super especial para os amigos que se fazem ligados no bairro Aeroporto obrigado pelo carinho que vocês têm para com a gente e vamos aí agora sim vamos convidar o Linguinha né que tá aí ele é um cara Linguinha agora qual é a música mas vem falar a verdade Linguinha qual é a música você fala uma música e depois toca outra Linguinha qual é a música agora que você vai tocar hoje vamos traduzir ele falou que vai cantar a música Lá Bamba vai oferecer o pessoal lá vai coroar também o pessoal lá vai coroar também minha amiga Márcia minha amiga Márcia vamos traduzir né José Luiz José Luiz dá José Luiz Potom ah isso aí então canta Linguinha Linguinha vamos lá vamos lá uma boca de graxa Com a boca nega Se serei o que serei Nossa, que lindo, Linguim, você tá longe Eu não sou marieiro Eu não sou marieiro Sou capital Sou capital Sou capital Sou capital Sou capital Eita, sou aí, canta muito Linguim, nessa Copa Nessa Copa, Copa do Mundo Você vai torcer pra quem? Pra Argentina ou Paraguai? Brasil Não, Argentina ou Paraguai? Eu vou torcer pro Brasil Marapari Tem que torcer pro Brasil Não, Itabu, Paraguai e Uruguai? Eu vou trazer Paraguai Paraguai? E Paraguai e Bolívia? Paraguai Que enrolação é essa? Paraguai Que enrolação é essa? Beleza Bom, gente Mas olha pra quem? Gente, é o seguinte Você quer participar aqui do nosso programa? Muito fácil Você vai ligar o 3361-5835 Quer mandar mensagem de texto? É só você ir através do WhatsApp Que não é parente do sapo Não é esposo do sapo o WhatsApp, né? O WhatsApp é o seguinte Você pode mandar sua mensagem Você vai ligando, você vai ganhar Sabe o quê? É você ou eu que falo se não gosta? Eu só tô adiantando o seu lado A pavela é uma bagunça, hein? Olha, a sua mensagem de texto A gente tá atendendo através do 99866-3602